Música Hello meu povo aqui do Instagram perguntando cadê eu Cléo Loyola, estou aqui firme e forte, trabalhando a todo vapor Gente, olha só, mãe é mãe né, mãe é mãe, mas pelo jeito a minha sobrinha linda Vanessa Camargo Eu pergunto pra vocês, é mãe de verdade? Porque vocês vão verem ela falando dos filhos do BBB, né? Eu sempre falei pra vocês quem que era a minha sobrinha Vanessa Camargo, muita gente não criticou, me criticou, me enxingou O bom que a justiça de Xangô ela sempre vem, e como vem, Deus acima de tudo e os orixás, bem firmes e forteques né, mostrando aí quem ela é Mas por que ela não fala dos filhos né, só fala aí do dadinho, ai que saudades do meu homem, o meu homem, o meu homem Ai, tipo, tô com saudade dos meus filhos, meus filhos são tudo pra mim Vocês viram a minha sobrinha falando isso? O tempo inteiro ela tá falando no plantador de ervas, ai que saudade do meu homem A gente tem uma química muito boa, malucas, na cama, mesmo sem eu saber cozinhar, limpar, nem passar Afinal de contas, sou filha de Zezé de Camargo Ou melhor, do Zé Botinha Você também tá criando seus filhos assim, sem aprender a fazer nada? Espero que o Marcos vai